Olá, boa tarde a todos que estão no Brasil. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundhog. Primeira pergunta da Renata Mendonça, das Gibraduras. Oi, Pia, bom dia, boa tarde, não sei que horas são aí. Queria te perguntar primeiro sobre a Finlândia, o que você vê nesse adversário, as características desse adversário, o que pode exigir do Brasil. E também eu queria perguntar sobre um problema que a gente viu bastante contra a França, mas tem sido até recorrente em alguns jogos da seleção, que são os erros de passe. Por que você acha que o Brasil tem errado tantos passos? Lógico que contra a França, a França pressionou mais o Brasil, mas acho que tem sido um problema evidente em outros jogos também. Obrigada. Bem, eu estou esperando, estou animada para jogar contra a Finlândia. Eles jogam o 4-4-2 e é um time muito forte. E vai ser marcação, vai ser bem, muita pressão, vai ser muito bom. É muito bom jogar contra esse time, esse tipo de adversário. Então, nós precisamos movimentar a bola, aumentar a velocidade das jogadas, e eu acho que até certo ponto você está certo. quando nós temos que, quando você fala de manter a bola, manter a posse. Eu falei com as jogadoras sobre manter a bola, e elas são técnicas, mas elas não... Nós precisamos, quando jogamos contra um time bom, como a Finlândia e a França, nós precisamos de essa movimentação, e nós precisamos mudar o começo do ataque um pouco mais. E começa com a goleira, é claro, e nós precisamos continuar certificando que temos bons posicionamentos, e continuar o que a gente começou trabalhando. E eu acho que com mais jogos como esse vai ser tão importante quanto como jogamos outros jogos para mudar o começo do ataque e para completar esses passes. Quanto mais jogos a gente jogar, mais chances elas vão ter de se conectar. jogadoras como Carolyn, são técnicas, são fantásticas, mas os dois jogos que a gente jogou, eu acho que elas perderam a bola muito fácil. Então precisamos continuar, ter esse apoio e suporte para certificar que temos jogadoras ali ao redor da bola. Se tivermos isso, temos uma chance maior de manter a bola e não temos que defender tanto. Segunda pergunta do João Fraga, do Olimpíada Todo Dia. Olá, Pia, tudo bem? Eu queria saber assim, Pia, que o Brasil, você falou que o Brasil precisa controlar, ficar mais com a bola, né? E por que assim a gente não está conseguindo ficar muito com a bola? Você acha que as jogadoras ainda estão se adaptando ao estilo? O que falta para o Brasil ficar mais com a bola realmente e aproveitar essa poça? Bem, eu acho que não tem muito a ver com o estilo, porque a forma que nós jogamos, nós temos duas situações. E se você falar com eles, elas querem manter a bola, mas elas ficam um pouco estressadas. E também tem um equilíbrio entre essa situação específica, esse contra-ataque. Então, se você tem a chance onde as jogadoras mais rápidas são com ou sem a bola, você precisa tomar essa decisão e continuar. E você tem duas ou três jogadas avançando. Se você fizer isso, ou então você apenas pensa, bem, então vamos manter essa compactação no ataque também. Então, eu acho que elas precisam jogar mais jogos, para ser honesta. É uma grande diferença quando você joga na seleção e quando você joga nos campeonatos brasileiros. Até mesmo nos Estados Unidos e na Europa também tem essa diferença. Elas precisam jogar mais jogos de forma competitiva. e é diferente jogar contra o quarto, quinto time melhor do mundo. Claro que quando tem situações onde estamos sendo pressionadas, corpo a corpo é muito rápido. Então, precisamos ser rápidas para tomar essas decisões. Então, precisamos ser pacientes e precisamos ter a coragem para manter a bola e continuar a trabalhar o que começamos. Pergunta da Amanda Porfírio, do Fute das Minas. Oi, Pia, tudo bem? Pia, eu queria perguntar o seguinte. Em algumas situações como essas, de amistosos e torneio internacional também amistoso, você me apontou em alguns momentos o pouco tempo de preparação e o jet lag como fatores que afetam na performance das atletas. Eu queria saber se existe alguma maneira, se existe uma conversa interna com a comissão que possa otimizar o calendário para que possa reduzir, minimizar um pouco desse problema, de pouco tempo de preparação ou pouco tempo com a seleção antes desses amistosos ou torneios. E se você acredita que esse, sim, é um dos pontos principais que está dificultando o jogo do Brasil dentro de campo. Obrigada. Eu acho que é o principal, e também não é o desafio principal, mas ele é uma parte do quebra-cabeça para ter um desempenho perfeito. E as jogadoras na Europa, claro que elas sabem que é diferente quando você joga na Europa, mas eu tento, quando falamos dos arranjos de viagem, eu tento certificar que temos os melhores arranjos possíveis para viajar e temos que falar com os clubes também para ver se elas podem liberar as jogadoras um dia antes, algumas horas antes, então isso tem sido discutido. Eu acho que precisamos continuar fazendo isso e ter um bom relacionamento com os clubes e para que eles possam nos dar, para que elas possam ter performance melhores para prepará-las melhor para uma boa performance. No final do dia, são os dias, é a data FIFA, se tem a data FIFA, a gente tem que aceitar. O que podemos fazer é certificar que elas têm os melhores arranjos de viagem, e isso é parte do problema. Mas no final do dia também, eu prefiro ter jogos difíceis para prepará-las para jogos ainda mais difíceis no futuro e também estarem preparados para a Copa América. Então, todo minuto, vamos dizer que vão jogar 45 minutos excelentes, que eu acho que a gente fez isso com o Fran. Eu fiz esses minutos e aproveito o máximo deles. Eu tento construir em cima desses minutos e dar exemplos falando, bem, você foi excelente, você precisa fazer mais disso. E quando eu falo, você precisa fazer mais isso, talvez elas não são capazes de fazer isso porque elas estão cansadas. E a gente tem que levar isso em consideração quando você avalia os jogadores. Nós temos situações diferentes na Copa América. Então, essa comparação é diferente, mas eu realmente respeito esses minutos que nós vamos jogar contra a Finlândia, os que fizemos contra a Holanda, contra a França, foi muito bom a nível internacional, e nós temos que estender esses minutos. Pergunta da Cintia Bardem, do GE.com Oi, Pia, boa tarde aqui para a gente. Quando você assumiu a seleção brasileira, você chegou a dar uma entrevista, algumas entrevistas que o Brasil precisava de 3, 4 anos para atingir um lastro físico em relação às top seleções mundiais. A Rafaelle também comentou em recente entrevista para mim, que elas, estando no campeonato inglês, elas sentem menos a intensidade, a troca de intensidade, quando ela chega na seleção brasileira. O quão importante é a questão física para a gente conseguir duelar de igual para igual, digamos assim, contra essas seleções top que a gente está enfrentando, por exemplo, no torneio da França? Bem, é muito importante. Eu falo da velocidade da jogada. Se você é capaz de mudar a velocidade e a direção da jogada por 90 minutos, então você está preparado. Eu acho que a intensidade, a intensidade da Rafa na liga inglesa é diferente de muitas do que ela faz no Brasil. Alguns dos jogos também na Espanha, por exemplo. Então, elas vêm de situações diferentes. E essa é a realidade para todos os países. Nós temos velocidades de jogada diferentes, mas o que uma jogadora individual precisa fazer é adicionar coisas. Então, se você joga num clube e você quer desempenhar num nível internacional, você tem que adicionar coisas. E nós tentamos ajudá-las. Nós temos a equipe da parte física para ajudá-la com o que elas precisam fazer, e também com o relacionamento com os clubes. Então, mas no final do dia, essa jogadora específica, ela precisa correr. Eu não posso correr por elas, mas eu posso inspirá-las. Posso dizer, esse é o nível. Se você quiser ser bem-sucedida, não apenas em um jogo, mas em quatro, cinco, seis jogos, durante um torneio como a Copa América, e também como a Copa do Mundo também. É a parte física. Eu vou continuar falando, porque eu ainda acho que nós podemos melhorar um pouco mais. Mais uma pergunta da Renata Mendonça, das livradoras. Pia, queria que você fizesse um comparativo, porque você chegou em 2019 na seleção brasileira e tinha um objetivo específico muito a curto prazo, né? Uma Olimpíada, que era para acontecer em julho de 2020, aconteceu em julho de 2021. Então, tinha aquela grande competição à vista. Agora, você... Eu imagino que encare esse outro... Essa outra parte do trabalho de uma maneira diferente, né? Com o objetivo de renovar a seleção e preparar a mais longo prazo, pensando em Copa de 2023, Olimpíada de 2024. Queria que você falasse sobre as diferenças da sua forma de enxergar o teu trabalho no Brasil, né? O teu primeiro objetivo, quando você chegou e agora, né? Qual é o novo desafio que você tem comandando a seleção nessa renovação? É uma pergunta grande. Bem, eu vou tentar responder de uma forma específica. Quando eu cheguei ao Brasil, eu precisava me acostumar com o estilo das jogadas, o estilo de jogo. E eu estou tentando continuar trabalhando com o que eu tinha naquela época. Então, por exemplo, uma jogadora como a Formiga, ela jogou nas Olimpíadas e esse tipo de jogo... Eu comecei também me organizando. E eu acho que essa é uma parte do trabalho. Tentar melhorar a organização, mas também o nível físico. Então, eram duas coisas que eu coloquei como prioridade. Quando eu olho jogadoras como Caroline e Ari, elas estão em forma, elas são técnicas, e eu gosto muito disso. E agora, quando nós temos um time mais novo, novas jogadoras, o trabalho é tentar fazer com que elas se encaixem nessa organização. Nós temos a organização. E eu acho que a diferença... É esse, o próximo passo agora é quem vai jogar do lado direito, do lado esquerdo, a gente deveria trocar essa jogada um pouco, porque eu acho que eu tenho mais opções agora. E espero que no ataque possamos fazer coisas diferentes. As jogadoras mais novas, elas têm mais tempo de jogar, elas precisam de mais tempo para jogar um bom jogo. Elas precisam... 30 minutos aqui, no próximo jogo, 45 minutos, para provar que elas conseguem fazer isso. Então, é um pouco de... É um mix dos jogos que nós temos comparado aos jogos anteriores que nós tínhamos com a formiga na Olimpíada. É muito divertido, porque algumas vezes elas realmente me surpreendem. De repente, elas são tão boas e elas tomam uma decisão que eu nem tinha imaginado. eu nem tinha pensado naquilo durante o jogo. E isso faz com que elas se tornem muito interessantes. Ainda precisamos, claro, dessa organização e precisamos ser mais rápidas e precisamos melhorar a velocidade da jogada e essa é a chave para ter sucesso esse ano e no próximo ano. Vamos para as duas últimas perguntas. A primeira é da Amanda Porfiro do Fute das Minas. Oi, Pia. Falando novamente em performance dentro de campo, você até já citou também algumas entrevistas. O Brasil tem... A equipe tem a prestar mais garra, mais ousadia, que a gente gosta também de futebol brasileiro, mas ali no último passo, especialmente na criação para finalização, a gente tem percebido também corriqueiramente que o Brasil não consegue acertar muitas vezes esse último passe ou demora para finalizar, perde o tempo da bola para finalização. Eu queria que você analisasse, né, o que você acha que está faltando para acertar ali aquele... O ataque, né, no momento que a bola chega, principalmente na grande área, para finalização. Você acha que falta, muitas vezes, confiança ou nervosismo mesmo na hora de finalizar a bola para algumas atletas. Obrigada. Eu acho que todo mundo está um pouco nervoso quando joga um jogo. Quando você representa o Brasil, principalmente contra a França, contra a Finlândia, você precisa estar nervoso, é claro, mas também precisamos ganhar mais confiança e nós ganhamos. Eu estou pensando... Eu consigo ver a coragem na defesa e claro que o ataque é muito mais difícil. Você precisa olhar se todo mundo está muito bem organizado, todo mundo tem uma defesa boa, então precisamos ter uma habilidade muito boa e precisamos estar conectados se queremos chegar na grande área. E isso é um momento muito difícil, especialmente agora, quando elas não estão jogando em seus clubes na temporada, eu espero que elas vão estar muito melhor em abril, porque a última parte, o último desafio é você perde a bola, você leva um gol, isso é o timing. E claro que precisamos prestar... O que a gente perde quando não está na temporada é esse timing, então elas precisam ter mais jogos e depois a gente recupera esse timing. Então eu estou muito positiva de que vocês vão ver uma equipe mais conectada, quanto mais jogos jogarmos, mais conectados elas estarão. Por isso que eu falo que os jogos são muito importantes e principalmente contra os dez melhores times do mundo, porque aí a gente sabe que está conectado. Eu senti que os últimos três jogos que jogamos contra adversários não tão bons, a gente estava conectado. Tivemos oportunidades excelentes no ataque, nós marcamos o gol, mas agora quando você eleva um pouco o nível, precisamos de mais capricho, precisamos ir mais um pouco para a esquerda, mais para a direita, a gente precisa começar a jogada um pouco mais cedo e é por isso que nós fazemos esses jogos. O jogo contra a Finlândia é uma equipe dura, é uma equipe muito boa com bolas aéreas, nós precisamos estar conectados e algumas vezes a gente não está, a gente vai perder a bola, mas eu tenho fé e eu confio nesse time com algumas novas jogadoras e no final do dia eu acho que nós temos tempo suficiente para nos unir quando formos competir para a Copa América. Última pergunta enviada pelo Guilherme Cardoso do GC Esportes. Boa tarde, Pia. Quais os testes você pretende fazer e qual tipo de dificuldade espera encontrar-me em confronto contra a Finlândia? A Finlândia é muito boa no contra-ataque. Se eles jogarem, tiverem mais bolas aéreas, eles vão pressionar mais e elas são muito bem organizadas. Então, vão ter situações meio a meio que vai ser mais difícil para nós. Nós precisamos movimentar a bola e precisamos aumentar a velocidade das jogadas e completar os passes e não perder a bola para que possamos achar o ritmo. Eu acho que isso vai ser a coisa mais importante. Eles são bons no... Eles são bons de armar a jogada e são bons no meio-campo também, então acho que isso vai ser bom. Quando nós perdermos a bola, precisamos... Precisamos ganhar a bola de novo o mais rápido possível. E vai ser uma oportunidade de testar novas jogadoras. Algumas delas não vão jogar 90... Ainda não jogaram 90 minutos e precisamos tomar muito cuidado no segundo tempo. Eu acho que isso é desafiador porque ainda que eu adoraria colocar uma jogadora 90 minutos, talvez eu não consiga fazer isso porque elas já jogaram dois jogos e elas tiveram poucos dias, então vai ser um pouco difícil, mas esperamos que seja o melhor. Obrigada, Pia e obrigado a todos por participar.